Atura ou surta, ae, só braba Soltam o bocalhado que a novinha gosta Pode vir mulher, pode vir mulher Não sei acanhar não, tá? Não cruza o braço não, ei Puta daquilo, pariu Caralho, só lançamento, só novidade Aproveita mulher, caralho Black Friday de putaria Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vem fuder, catrapa dos sem carinho Vai na moral, vai na moral Vai lá vai contraí no setão do legal Vai na moral, vai lá vai contraí no setão do legal Vai na moral, vai lá vai contraí no setão do legal Vai na moral, vai lá vai contraí no setão do legal Ela senta rebolando, novinha, tirando o lepão Você vai assustando, tá ligado hoje, tá fenomenal Vai na moral, vai lá vai contraí no setão do legal Vai na moral, vai lá vai contraí no setão do legal Segue sua domicílio, é só me chamar que eu vou Mudei lança a noite toda, papapá no teu popô Praticão de sedutora, na piroca ele é fatal Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, se solta tomando pau Xereca do mal, xereca do mal Vai embrasar na maconha, que a trompa te tá com pau Ei, é contigo mesmo, descruza o braço mulher É bola bunda do jeito que tu gosta, fica tranquila tá Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Dois dopa de foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Putiane Lá vai pirocadão, no grelho da Putiane Eu não, eu não, eu não quero que reclame Embasada na 2L, eu não quero que reclame Lá vai pirocadão, no grelho da Putiane Lá vai pirocadão, no grelho da Putiane Quando ela fica na onda, é que vê o que ela faz Vai piranha cai, rebolando vai Pra você nega, você me se joga Tá com você, tô na pica, no pai Vai piranha cai, rebolando vai Pra você nega, você me se joga Tá com você, tô na pica, no pai Eu gostei da tatuagem Do meu nome, da tua virilha Do detalhe com desenho A sua parte patrocina A sua parte patrocina Olhão de essa puta rebola Hoje vai ter quebra, quebra Bota no pau, vai se nega Ela bota no pau, vai se nega Para piranha, essa filha da Putiane Grita bem alto, quem é que te pega Bota no pau, vai se nega Ela bota no pau, vai se nega Para piranha, essa filha da Putiane Grita bem alto, quem é que te pega Bota no pau, vai se nega Ela bota no pau, vai se nega Bota no pau, vai se nega Ela bota no pau, vai se nega Ela capricha por cima Ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, hoje a tropa toda Que te deixou de cadeira de onda Ela falou que queria fuder E que, enquanto a noite toda Joga cheiro aqui a moça Bala rola, senta com força Vai, joga cheiro aqui a moça Bala rola, senta com força O GW que vai te botar Vou te tacar a noite toda Joga cheiro aqui a moça Bala rola, senta com força Vai, joga cheiro aqui a moça Bala rola, senta com força E aí DJ Denner Puta que pariu E aí DJ Denner